Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Antes de qualquer coisa, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal, inscreva-se para ficar por dentro de tudo e ative o sininho das notificações para receber as notificações do canal. Uma notícia vem repercutindo em todos os meios de comunicações da internet. Isso porque, de acordo com o Extra da Globo, Benjamin Kobe, de 4 anos, se foi após ser atacado por um cachorro da raça Bitbull na noite desta terça-feira em Detroit, nos Estados Unidos. O cachorro pertencia a um amigo da família e ficaria na residência por alguns dias, já que o dono precisou se ausentar da cidade. O animal, que nunca havia demonstrado qualquer comportamento agressivo, foi abatido em uma clínica veterinária após a morte da criança. Abre aspas, um gesto de gentileza para ajudar um amigo em um momento de necessidade com um cão, que nunca mostrou um comportamento agressivo, se transformou em uma perda horrível para a nossa família. Então é isso pessoal, os nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!